Pede no forças a Deus do capitão O nosso amigo não está sozinho São dezenas de milhões juntos no mesmo caminhão E pra melhorar tem um bici pesadão E pra melhorar tem um bici pesadão É Globo, chupa Globo! Eu tô falando do general Morão É melhor, já isso é consumador A perto de 17 que o mito tá chegando Peço pra todo mundo para de errer de Globo É melhor, já isso é consumador Brasil acima de tudo e perda cima de todos Muito obrigado, galera!